Pessoal, você que não sabe como fazer, como ver o extrato do banco caixa, eu tô aqui agora na agência do banco caixa e vou mostrar pra vocês como tirar o extrato da sua conta, o extrato detalhado pra você ver toda a movimentação pra você que tem banco caixa, ok? Então acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês agora, vamos lá! Bom pessoal, então vamos lá, já estou aqui no interno do banco, tá aqui o caixa eletrônico, você sempre tem que observar as opções que tem aí no caixa, se tiver a opção extrato, então você já pode iniciar a operação. Então, primeiro passo, você vai inserir o cartão, o seu cartão do banco caixa, né? E aí você precisa aguardar um pouquinho, tá? Pra ele fazer a leitura, pra gente poder iniciar. Bom, ele mostra aqui essa tela, pessoal, olha, com várias opções que você pode fazer. Aqui você vai escolher saldo e extrato. Dê um toque em saldo e extrato, aguarda um pouquinho novamente, né? Ele faz aí mais uma leitura pra poder ir pro próximo passo aí, pra gente poder ver o extrato, tá? Aí ele mostra essa tela, ó, selecione os quatro números da sua senha, tá? Ele mostra desse modo, pessoal, ó, dois números juntos. Então, você vê onde tá cada número, dá um clique, vou digitar o meu aqui, né? Você digita a sua senha, né? Os quatro primeiros números da sua senha, a mesma senha de saque, de pagamentos. Digitou, e aí você aguarda mais um pouco, né? Você vê que é bem simples, não tem muita dificuldade, basta você saber o que fazer, né? Como eu tô mostrando pra vocês. Aguarda mais um pouco, aqui ele mostra também várias opções, pessoal, olha, mostrar saldo, imprimir saldo, extrato dos últimos 30 dias, extrato dos meses anteriores, né? Aqui você vai ter várias opções. Aqui eu vou clicar aqui, ó, demais saldos, caso você queira imprimir saldo, tá? Então, você clica em imprimir saldo, desse modo, pessoal, você vai ter o saldo das últimas movimentações. Aí ele pede pra retirar o cartão, é muito importante você retirar pra você não correr o risco de esquecer, ok? E aí tá aqui, ó. Então, ele imprime esse papelzinho, olha, você vê que é bem, bem simples, né? Por quê? Porque eu escolhi o saldo simples, ok? Então, ele mostra apenas as minhas últimas movimentações e quanto eu tenho na minha conta, ok? Então, esse saldo aqui, ele é um saldo bem simplificado, ok? Agora, caso você queira, né? Tá vendo aí os detalhes? Ele mostra bem detalhado, inclusive vem o número da sua conta e tudo mais, ok? Agora, caso você queira um saldo ainda mais detalhado dos últimos 30 dias, por exemplo, aí você vai em outras opções. Você faz o mesmo passo a passo anterior, né? Olha, mesmo passo a passo anterior. Aí, aí, chegando nessa tela aqui, pessoal, olha, você vai de novo, ó, ele mostra aquelas mesmas opções, ok? Porém, agora nós vamos fazer algo um pouquinho diferente, olha, você vai escolher, ó, extrato dos últimos 30 dias, ok? Então, você clicou, aqui ele vai mostrar um extrato bem mais detalhado, ok? Então, ele mostra aqui uma mensagem, você aguarda, continua aguardando, esse demora um pouco mais porque ele vai imprimir toda a sua movimentação dos últimos 30 dias, ok? O extrato da sua conta do banco caixa dos últimos 30 dias, ok? Então, vamos lá, ele demora um pouco mesmo, né? Vai depender muito, olha aí. Então, tá aí, ó, então aqui ele imprimiu o extrato, né, como eu falei pra vocês, da movimentação da minha conta do banco caixa dos últimos 30 dias. Aqui você finaliza as operações, sempre lembra de retirar o seu cartão, tá, pra você não esquecer, tá? Então, tá aí, pessoal, olha, extrato detalhado dos últimos 30 dias, ok? Então, eu mostrei aqui pra vocês como ver o extrato simples, né, e agora o extrato detalhado dos últimos 30 dias, tá bom, pessoal? Então, tá aí mais um vídeo aí do banco caixa pra galera que usa, tem conta no banco caixa, ok? Caso surja alguma dúvida, é só mandar nos comentários, aí tem bastante conteúdo no canal sobre o banco caixa, aí no canal, pode procurar que tem muita coisa, pessoal, inclusive detalhes sobre o Pix, como criar uma chave Pix e muito mais, tá bom? Então, é isso, pessoal, qualquer dúvida, manda nos comentários, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau!